Meus amigos, hoje eu venho com aquela notícia que vocês estavam esperando, que muitos já devem saber, mas ainda devem assistir o vídeo aqui, porque é motivo de comemoração para a nossa comunidade, para a comunidade Hunter, né? Monster Hunter Rise foi de fato confirmado para os consoles Playstation e Xbox da antiga geração e também da nova geração e para o Game Pass. É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje, os detalhes, né? As confirmações que a gente já tem, preço de pré-venda e alguns comentários gerais aí, passando também pelo que vocês podem esperar de funcionalidades para o jogo, que já foi confirmado, data de lançamento, tudo certinho. Se você é novo no canal, caiu de paraquedas, deixa aí nos comentários, quero saber, olha, caiu de paraquedas aqui, nunca joguei esse tal de Monster Hunter, o dia que vai chegar no Game Pass, quero saber se vale a pena, se não vale, deixa aí, vai ter uma comunidade para te responder e para te ajudar nessa dúvida, tá? Mas eu já adianto, esse é um canal focado em Monster Hunter, tá? Você vai encontrar muito conteúdo desse jogo já pronto aqui, é só ir nas playlists, vai ter playlist de guia de arma, playlist de builds, playlist, comece por aqui com dicas aí para você ir completando e fazendo várias coisas, tá? Essa playlist já vai ter muita coisa e, enfim, dê uma olhada nela. Antes da gente começar o vídeo, já quero deixar também o convite para vocês participarem da nossa comunidade do Discord. Recentemente eu repaginei lá, nossa comunidade do Discord, organizei ela bonitinha, coloquei os cargos lá para os jogos, Monster Hunter, plataformas e tudo, vai ser um lugar legal para a gente agrupar, para a galera poder jogar junto nesse lançamento e também quando for rolar a demo, acredito que vai rolar uma demo em breve, tá? Então já colem lá no Discord e eu quero ver vocês participando juntos, beleza? O link do Discord vai estar aí na descrição. Pois bem, pessoal, vamos começar aqui então vendo o trailer rapidinho, depois eu mostro para vocês como é que está o preço dele e tudo mais. Então vamos lá. Esse aqui é o trailer oficial, saiu no canal da Capcom Brasil, tá? A caçada continua, Xbox Series X, Xbox One, Game Pass, PS4, PS5. Day One no Game Pass, pessoal. Day One, isso é muito foda. Vai abrir a possibilidade de muita gente conhecer a franquia. Muita gente que ainda não teve oportunidade de jogar Monster Hunter, tanto no PC como no Xbox, jogar Day One vai ser, cara, incrível, muito bom para a comunidade, velho. Muito feliz com isso. O suporte é 4K60. Muito bom também, né? O jogo vai ficar liso. E vocês vão ver que é a... Essa Resident Evil, a Reignine, né? Ela deixa o jogo muito fluido, tá? E a data de lançamento é 20 de janeiro, ou seja, se confirmou tudo aquilo que a gente tinha comentado naquele vídeo sobre o leak, né? Que estava especulado para ser lançado no dia 20 de janeiro. Acho que eles acabaram antecipando, né? Como estava rolando já burburinho e tal. Talvez já tenha queimado a largada esse vazamento e, de fato, era real, tá? Então, 20 de janeiro, hoje é dia 1º de dezembro. Então, faltam 50 dias para o lançamento. Se for cumprir a mesma agenda que rolou do PC, pessoal, e do Nintendo Switch, logo mais deve rolar uma demo para vocês testarem, tá? E a demo é bem puxada. Dicas de passagem. Recomendo, quando for rolar a demo, dá uma olhada na playlist de guias aqui do canal. Tem algumas dicas para a galera que nunca jogou e as demos de Monster Hunter são perigosas, tá? Depois vocês olhem essa playlist aí que eu estou falando. Ela vai chamar Monster Hunter Rise Comece Por Aqui. Eu vou deixá-la aí na descrição também, tá? Então, bacana demais. Aí, a gente tem ainda, na verdade, ainda tem a data da expansão que eu quero mostrar para vocês aqui, né? Aí, ó. A expansão, ela vai chegar no 2º trimestre de 2023. Ou seja, depois de março, pode chegar em abril, maio, junho. Não sabemos ainda, né? Acho que a Capcom vai esperar um tempinho. Mas a expectativa é de que eles façam algum alinhamento. Pelo menos eu acho, né? Isso aqui é palpite. De que pode ser que em algum momento eles tentem alinhar os eventos que estão chegando, os title updates. Eu acharia que talvez eles lancem, sei lá, em abril, o Monster Hunter Rise Sunbreak. Em algum ponto, talvez, um title update 5 do Monster Hunter Rise Sunbreak, eles alinhem e lancem para todas as plataformas juntas, né? Seria interessante. E outra notícia positiva desse lançamento, dessa confirmação, é que pode ser que o roadmap do Monster Hunter Rise Sunbreak, ele se estenda um pouco mais no decorrer do ano de 2023, até, quem sabe, o 3º trimestre, né? O 2º semestre e tal. Até eles começarem a falar do futuro jogo do Monster Hunter 6, que acredito eu chegue em 2024. Mas eu acho que com o lançamento para todas as plataformas, pode estender um pouquinho o roadmap e a gente pode jogar mais um tempo aí o jogo antes de migrar ali, né? E a Capcom começar a colocar os holofotes em futuro jogo da franquia. Mais ou menos isso que eu acho que vai acontecer, tá? Então, vamos esperar mais para frente, eles devem anunciar aí a data certinho. E aqui, pessoal, a gente já tem, ó, já está disponível para pré-venda, tá? Na Xbox Live e também na PSN. Ela está saindo por R$184,00. Eu achei o preço legal. Basicamente, ainda bem que eles não colocaram preço full, né, pessoal? Ia ser meio absurdo colocar um preço bacana. E para quem tiver a dúvida sobre pegar a versão Deluxe, essa de R$229,00, nessa playlist que eu comentei, que comece por aqui, vai ter um vídeo lá onde eu mostro o conteúdo da versão Deluxe, que eu recebi ela da Capcom na época e eu mostrei o que vinha, tá? Um game mesmo lá, mostrando dentro do jogo o que vinha na versão Deluxe. Então, se você quiser tirar essa dúvida, já dá uma olhada nesse vídeo, tá bom? No PlayStation está no mesmo esquema, R$184,00 e... Aqui está R$184,00, no PlayStation está R$184,90, tá? Ficou bacana essa... Não dá para ver que minha câmera está tampando ali, né? Mas ficou... Ficou bacana demais, pessoal. Aqui, ó. R$184,90, R$229,90, essa versão aqui que é a Deluxe, tá? E, caras, eu fiquei muito feliz pela comunidade, né? Como eu comentei no vídeo anterior, o lançamento de Ryze tinha dividido muito a comunidade, né? Primeiro só no Switch, depois no PC, depois, ainda assim, só metade das plataformas conseguia jogar. Agora, todo mundo pode ter acesso ao jogo. Não da forma que a gente gostaria ainda, né? Que é com crossplay, para todo mundo jogar junto, independente da plataforma, mas eu acho que já é um saldo bem positivo todo mundo, pelo menos, ter a oportunidade de jogar o jogo sem precisar comprar um videogame só para isso, né? Eu vi muita gente relatando que ia comprar... Já estava para comprar o Nintendo Switch só para jogar o Ryze, né? E, por pouco... Por pouco, comprou, né? E não precisou comprar, porque esse anúncio veio antes, né? Então, é muito bom. Muito bom isso. Eu fico muito feliz pela comunidade em geral. Vai dar uma sobrevida para o jogo aí até, como eu falei, a Capcom mudar um pouquinho o foco, né? E qualquer dúvida, pessoal, podem deixar nos comentários. A gente está aí para ajudar. Eu reitero aí mais uma vez que vocês participem lá do nosso Discord. Vamos dar uma engajada e tentar juntar a comunidade lá para jogar junto, tá? Vai estar tudo muito organizadinho lá nas plataformas e tal. Acho que vocês vão curtir bastante. E para encerrar o nosso vídeo, eu só deixo o convite também que vocês assistam o último vídeo que eu fiz sobre o Capcom Creators Program, que eu recebi um convite muito especial. Compartilhei algo importante. É uma conquista aqui do canal e que é graças a vocês também, tá? Então, se puder, assista ao vídeo anterior que saiu no canal também, tá? E eu queria muito saber aí no campo dos comentários se você pretende jogar esse jogo, se você ficou animado também com essa confirmação oficial. Deixa aí. Se tiver qualquer dúvida, a galera vai estar te respondendo. Se está na dúvida, se joga esse jogo ou não, se nunca jogou nenhum jogo da franquia, deixa aí que a gente quer saber, tá? Se quiser apoiar o conteúdo desse canal, considere se tornar um membro apoiador. Tem um botãozinho azul aí, bem acessível os preços, tá? Dá uma olhadinha e você já ganha acesso também a nossa salinha lá do Discord, dos subs e tal. Quando a gente for jogar em live, a galera já cola junto. É bem da hora. Então, fechou? Então, eu vou ficando por aqui. Galera, muito obrigado. Até o próximo vídeo. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho